A mente, como o corpo, só se fortalece no desconforto. Procure-o. Vá atrás dele. A mente sedentária, como o corpo sedentário, adoece. Tire a sua da zona de conforto. Exercite-a fora dela. A mente também precisa levantar peso, fazer trilha, correr na orla, nadar no mar. As pessoas que mais se desperdiçam são as que abandonam a mente na adolescência. Apegada a ideias tolas e frases feitas da patota, como um corpo restrito a fast food. Desapegue-se. Ninguém amadurece condutas sem rever e refinar o cardápio de pensamentos. As bolhas virtuais mantêm os preguiçosos em adolescência eterna. Como uma terra do nunca, sugando mentes para as zonas de conforto. Rasgue essa bolha paralisante. Evite que sua mente fique binária e identitária, como um corpo robotizado, repetindo ações maquinais. O binarismo limita você a enxergar apenas dois lados em qualquer episódio do mundo real. O identitarismo faz você se identificar com um deles, tomando o outro como errado e mal. Saia desse conto de fadas. Aceite a complexidade da realidade antes de virar refém voluntário de uma polarização idiotizante. Os manipuladores de bolhas políticas faturam votos, cargos e dinheiro em cima desse estado mental. Como se você votasse, não de quatro em quatro anos, mas todos os dias de todos os anos. Como uma mente travada pela veneração de falsos profetas e deuses de Araque. Quando os supostos líderes erram, alopram, dizem barbaridades ou cometem crimes, eles fazem você olhar exclusivamente para o outro lado, tentando se limpar na sujeira alheia. Olhe não só para todos os lados, mas para todas as variáveis de cada situação particular. Busque as notícias e análises que expõem as fontes primárias, que distinguem as nuances, que nomeiam cada elemento, que expressam o todo e as partes, vigiando o poder, contestando ideias tolas e descompactando frases feitas. São essas notícias e análises que geram o desconforto necessário para o fortalecimento da sua vida mental. Vigie-se também. O Antagonista. Jornalismo Vigilante. Acesse oantagonista.com.br Acesse oantagonista.com.br Acesse oantagonista.com.br